William Oliveira entregou para o Juba, gosta de bater ali de média distância, bateu para fora, tiro de meta para o Ituano. Os jogadores do Ituano estão respeitando o metro ali de distância, né? Vem a cobrança, aí a batida de pé direito, Maílson! Foi buscar o goleiro do esporte. Rafael Pereira. Mário Sérgio descolou o cruzamento, toque no canto, ela vai para fora. Correu um grande risco agora, descanteio batido, cabeceada para fora, Léo Santos estava livre de marcação. Rola do Lucas Siqueira, boa virada de jogo, abertura, Mário Sérgio chega com espaço, vai se aproximando, a pancada! Vai trabalhando, insistindo ali pela ponta direita, Kaique chegou a linha de fundo, cruzamento para trás, tirou o Pacheco. Ainda o esporte, Juba. Estava sendo marcado ali um impedimento. Melhor ataque da primeira fase do Campeonato Paulista e tem um dos melhores da Série B até aqui. Partida forte! Arriscou de longe, né? Está difícil. Para evitar ali a demora do Pegorari na reposição. Ailon arriscou, chute! Maílson! Não perdeu tempo. Pedro Nares controla o jogo aqui pelo meio, tenta passar entre dois. Reclamou de uma falta, ainda de um esporte no ataque. Raiba Negas, puxou com espaço até para o chute. A finalização, tentou para o Binho! Na trave, voltou o Rodrigão! Por baixo ali foi do Jimenez, o lançamento. Chegou o Sander, bateu o rasteiro para dentro da grande área. Raiba Negas, a chance, Binho! GOOOOOOOL! Do esporte! Binho! Raiba Negas! Ele domina, um chute cruzado do Sander. Aí ele dominou, caminhou um pouquinho mais e bateu cruzado para o meio da pequena área. E quem apareceu foi Binho! Nesses minutos finais aí, é o Ituano atacando e o esporte defendendo. Lucas Siqueira bateu cruzado! Que perigo! Ela desviou no meio do caminho.